É já esta quinta-feira, pelas 18h de Maputo, 17h em Doa-Lá, que a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique, Mambas, defronta a sua congênere dos Camarões, Leões Indomáveis, em jogo da terceira jornada do Grupo F da fase de qualificação para o CAN 2021. O selecionador nacional dos Camarões, o português António Oliveira Conceição, apelou à união do povo camaronês em volta dos Leões Indomáveis, bem como para que os habitantes do Oa-Lá criem um ambiente infernal para a Ascensão de Moçambique. A fase final da primeira edição da Basketball Africa League, na qual vai tomar parte o Ferrovieiro de Maputo, está na iminência de ser novamente adiada, passando de meados de dezembro para princípios do próximo ano de 2021. O base Pio Matos Júnior já se apresentou aos trabalhos da Ascensão Nacional de Basketball Senior Masculina, mas só vai começar os treinos depois de fazer o teste e saber o resultado do despiste da Covid-19, marcado para esta sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto